Esse é mais um vídeo da série Oliver React e eu vou reagir ao primeiro cover do canal. E para começar bem, vamos de Gabriel Henrique, um cantor muito pedido aqui nos comentários, cantando I Have Nothing, da diva Whitney Houston. Roda a vinheta! Eu sou o Claudio Oliver, especialista certificado em voz cantada e é um prazer te ver por aqui. Já deixa o seu like, já se inscreve no canal, não se esqueça de acionar os sininhos para receber as notificações e os vídeos novos toda semana. Bora ouvir o Gabriel! Eu sou o Gabriel Henrique, um cantor muito pedido aqui nos comentários, Cause I never taste all my colors for you Take my love, I never ask for too much Rapaz, tô de cara! Que voz, hein? Já teve de tudo nesse trecho. Voz de cabeça, voz mista, falsete, variações de frase, né? Como um ornamento nos finais de frase, muito legal, caraca! Vamos seguir! I don't really need to look Very much farther I don't wanna have to go Where you don't follow I don't hold her back again That's faster inside Can't run for myself There's nowhere to hold With the love With the make me close One mother I don't wanna hear Anymore Stay in my arms If you're there I must stay in there She knew there Don't walk Away from me I have nothing 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 If I don't Have you O Gabriel quebrou tudo nesse trecho, né? Voz mista na primeira passage inteira Até o Ré 5 aqui E pintou até um drive Nesse Don't make me close Mais um falsete, né? No final da frase, né? Mais voz de cabeça Sensacional No final da frase, né? Oh, I couldn't know it, it's a little Oh, I'll free your memories to my life Oh, I can't hold on to I don't really need to look very much farther I knew where I had to go Where you don't follow I walk back again This past real time I can't run from myself There's nowhere to hold I'll remember rather Caraca, vibratos lindos, melismas E um mix poderoso aqui no Mi 5 De segunda passage, Animal But we make a love for my love I do it all I don't want to go anymore Stay my youth If you're there I must take me Imagine you there Don't walk away from me No I have nothing Nothing Até aqui o Gabriel Henrique foi impecável Será que ele tem mais cartas na manga? Vamos ver Don't make me close I do it all I do it all Anymore Stay for Stay for you there I must imagine you there Don't walk away from me No, to inquire for me Don't you dare run away from me I'm having nothing, nothing, nothing If I don't have you If I don't have you Caraca, Gabriel! Que vozeirão, Gabriel! O que foi isso, minha gente? Um whistle no Fá Sustenido 6? Aqui, cara, Gabriel, você acaba de ganhar mais um fã Esse Gabriel tem realmente um instrumento maravilhoso, né? Vou deixar aqui na descrição todos os canais do Gabriel, tá? Bora todo mundo se inscrever lá Ele merece demais E pra você que gosta de cantar Eu preparei o Quiz da Voz Você vai descobrir em dois minutos O que está te impedindo de evoluir vocalmente E vai receber uma aula personalizada E gratuita pra resolver o seu problema Mais de 10 mil pessoas já fizeram o Quiz da Voz Então não perde essa chance de saber o que está te pedindo de cantar melhor agora É só clicar no primeiro link da descrição Pra fazer o Quiz da Voz Olha só, não se esqueça de se inscrever no canal Já deixa o seu like Bora ajudar o canal a crescer Me diz aí nos comentários O que você achou do Gabriel? O que você achou desse vídeo? E qual artista você gostaria que eu reagisse? Escreve aí também A gente se vê Até! Tchau 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 Tchau